Ô meus ídolos que seguem meus vídeos, tudo na paz? Vamos pra mais um vídeo aí, e desde já eu peço pra vocês se inscreverem no canal aí e ativar as notificações pra receber vídeos diários, viu? Segue lá no YouTube, Rodolfo Gama, segue no Instagram, Rodolfo Underline G-A-M-M-A A página, o segredo está na compra, entendeu? Que lá tem muitos contatos de fornecedores gratuitos, direto da fonte, direto da fábrica Esse vídeo é pra mostrar pra vocês a nossa rotina Quando a gente chega de São Paulo No qual tem essas mercadorias que vocês estão vendo aí, ó Toda embalada, de cada fornecedor que pega Às vezes junta tudo numa sacola maior pra ficar mais fácil Vou mostrar pra vocês aqui Caixas de eletrônicos Parte de tabacaria que eu trabalho Roupas Acessórios, brincos, bijuterias Tudo pra celular Aí a gente vai pro preço Separar Pra cada loja Que a gente tem mais de uma loja Graças a Deus Meus ídolos, o que eu quero passar pra vocês? Quero passar pra vocês Nesses vídeos Na página Tudo sobre compra em São Paulo No Brás No Brás Na 25 E na 44 de Goiânia Quero passar pra vocês o segredo Onde achar os fabricantes Onde ir na fonte mesmo Comprar Comprar mais barato Pra vocês Pra vocês Terem um lucrinho maior E aonde vocês E aonde vocês Podem pôr Bem mais em conta Pra mercadoria girar mais E vocês E vocês Tem uma fama aí De ser bem falado Que o preço é bem excessivo Porque a maior propaganda pra mim É aquela de boca a boca Quando a pessoa tá informando Pra vocês Informando A loja de vocês Informando As vendas de vocês Pras outras pessoas É a maior Propaganda que eu já vi Por que que acontece O cliente também Tem que se sentir lucrado Ou seja Ele tem que comprar Uma mercadoria na sua loja E falar pra outra pessoa Eu paguei mais barato lá Na loja de fulano Né Então o cliente também Tem que se sentir satisfeito Porque o preço que você põe Na mercadoria Corresponde muito Entendeu gente Então é isso Meus ídolos Segue Eu no canal Ativa lá as notificações Pra receber os vídeos sempre Segue a página Do Facebook O Segredo está na compra Brás SP E AV44 No Instagram Eu respondo As dúvidas de vocês No direct Rodolfo O Instagram Seu Tem roupas Tem produtos Não O Instagram meu É pessoal mesmo Mas é só pra responder vocês Eu vou fazer um outro Aí eu ponho Na página Pra vocês Entendeu Depois eu vou fazer outro vídeo Mostrando as mercadorias Que a gente conseguiu Lá em São Paulo Pra um precinho Bem Em conta Direto do fabricante Compartilhe esse vídeo Pra nós Que a intenção minha Com vocês É muito boa Passar sempre os contatos Quem tem contato Gente É a maior riqueza Pra quem quer empreender Vender em casa Vender na net Ter uma loja Muita gente Vende as listas Eu não Faço isso pra vocês Por amor ao próximo Mesmo Pra ajudar vocês E eu adquiri mais Experiência também Então ajude nós Crescer nesse canal Compartilhe os vídeos Indica aí Nosso canal Por favor Vou estar sempre Mostrando vídeos O segredo De uma boa compra Como abordar Os vendedores Como achar A fonte Dos fabricantes Pegando contato Pra vocês Sempre Então é isso pessoal Segue lá Por favor Youtube Rodolfo Gama Instagram Arroba Rodolfo Underline G-A-M-M-A Página O segredo está na compra Brás SP Brás SP IAV 44 Com Deus Meus ídolos Até O próximo vídeo Que vai ser breve E-M-A-VM-A Vía E-M-A Obrigado.